Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo vou demonstrar uma das maneiras de criar e listar os usuários. Vou adicionar um novo controller para os usuários de nome UserController. Em Researches Views Usuários, vou adicionar uma nova pasta de nome User. Adicionar duas novas páginas de nome indexblade.php e create.blade.php. Em AppHttpControllersUsuáriosUserController.php, vou adicionar um módulo User e também vou adicionar três novas funções. A primeira de nome index será enviada para via usuários.user.indexe de todos os usuários cadastrados ou ordenados por ordem alfabética. A segunda de nome create será chamada via usuários.user.create. É a terceira de nome Store. Será invalidado os dados do usuário, criado o usuário e será enviado para via usuários.user.create a mensagem. O usuário é adicionado com sucesso. O usuário é adicionado com sucesso. Em robots.web.php, vou usando três novas rotas para o usuário da Level 2, ou seja, o Admin. A primeira é o nome CriarUsuário, do tipo Get, será chamada a função Create do UserController. A segunda é o nome CriarUsuário, do tipo Post, será chamada a função Store, do UserController. E a terceira é o nome CriarUsuários, do tipo Get, será chamada a função Index, do UserController. Em resources, views, usuários, layouts, app.web.php, vou assinar os links para as páginas de Criar e listar o usuário. Somente o usuário da Level 2 poderá ver os links. Em resources, views, usuários, user, index.beg.php, vou assinar o HTML. Em resources, views, usuários, user, create.beg.php, vou assinar o HTML. Funcionou! Até o próximo vídeo! E aí